Vou usar só dois tomates? Não, Márcio, você vai usar só dois tomates para plantar? É isso mesmo, cada um desses tomates aqui tem em média mais de 30 sementes Então vou mostrar aqui para vocês, vou precisar de um recipiente aqui para me colocar Uma peneirinha E agora vou começar o processo Vou partir aqui o tomatinho E agora vou retirar as sementes Agora para fazer o processo de peneira da polpa Vou lavar aqui Pronto, agora as sementes estão ok Então vou pegar uma terra Que esteja já úmida Igual essa aqui Ok? E vou começar a plantar as sementes O ideal é que você deixe em torno de uns 10 cm de distância de uma muda para a outra Então como que eu vou fazer aqui? Vou só nivelar a terra aqui um pouquinho Então vou colocar uma muda Aqui Lembrando que você pode usar o vaso que você tiver aí Aqui Esse aqui 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 E aqui Beleza? Eu vou usar aqui uma colherzinha que vai facilitar para colocar sementes Pode colocar em torno de 3, 4 sementes por cova Agora vou fechar os buraquinhos com terra bem de levezinho mesmo Não é para afundar eles na terra não, é só encostar mesmo Aí o que você vai fazer? Você vai molhar de 4 em 4 dias Você vai deixar isso aqui em uma área bem iluminada que não tem problema Pode pegar sol também Agora eu vou mostrar para vocês o resultado Depois de uns 2 meses de plantado você vai ter esse resultado aqui Com bastante tomatinhos aí Alguns até caem mesmo E vamos colher Já que os tomatinhos estão aqui Vamos colher Você vê que com 2 tomates Olha a quantidade de tomatinhos que você consegue Muito simples, né? É muito fácil mesmo Não tem segredo Se você aí faz parte da família do cantinho de casa Comente aí nos comentários para mim Para me identificar você Vou plantar tomate Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Bom frio aí para você Se a sua cidade está fazendo frio Aquele abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau!